Vamos lá, Koala Kong. Parece que essa é a última fase dessa ilha aqui, vamos ver se é isso mesmo. É um Koala Chiluking Kong. Vamos ver o que a gente consegue fazer contra ele. Opa, tocou uma pedra em mim. Tocou outra, errou. Eita, pisei no negócio ali, mano. Não pode pisar ali, vamos ver o que a gente tem que fazer. Ah, já entendi. Eu tenho que pegar a pedra que ele vai tocar em mim e tocar de volta nele. É, só as maiores, eu acho. É, é só as maiores. Então eu vou desviando até pegar a maior. Não é difícil. Quer dizer, não parece tão difícil assim. Olha lá, ele ainda dá uma reboladinha, mano. Tá me tirando, Manolo? Nossa, mas o cara é bom na pedrada, hein, mano. O cara é treinado nas pedrada, velho. É, dá pra rodear nelas também. Rodeei adiantado. Tá não, o bom é saber que dá pra ficar rodeando nos negócios. Tá não, não tem nada. O cara é na pedrada, né. Tá não, né. Acontece, cara. Tá não, tá? Tá. É só cuidar nele, ele vai jogar, cara. É, mas eu vou ter muito trabalho ainda, porque olha só o tanto de vida que tirou dele, velho. Tirou muito pouco a vidinha dele, mano, a pedradona. E detalhe, né, lembra aquela questão que eu falo, de sempre pra eles é favorecido? Eu tô tomando uma pedrada, eu tô morrendo. Ele toma uma pedradona e não morre, velho. Essa é a questão, né? Essa é a questão. Acertei duas nele. Aí, três. Eita, agora dei dois caim lá pra... Me... Toma, no peito. Boa, boa. Não vai dar o difícil, não. Mas levou todas as minhas vidas de novo, né, mano? Essa é a questão, de levar todas as minhas vidas de novo. E é isso, finalizamos a segunda ilha. É isso aí, deu bastante trabalho, teve duas fases muito difíceis, né? Mas chegamos. Vamos lá pra... Uma fábrica, né? Vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tamo junto.